Tanta gente vive nesse mundo E a gente não nesse desencontro Não sei se te amo, mas te quero bem Você me faz tanta falta Me faz tanta falta Se ver Tirar você do pensamento Se ver Esse meu amor enorme Cheguei ao fim Ninguém será igual que você um dia foi pra mim Você me fez sentir amada Hoje em dia nada me faz feliz assim Eu fiquei foi mal Acostumada Impossível Tirar você do pensamento Impossível Esse meu amor enorme Cheguei ao fim Tirar não te ver mais Nunca mais Fui capaz de fugir Tentei viver longe daqui Amar mais E assim E assim Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.